É tudo isso, pouco por você Mas a vida bota pra viver Nessa costela só que nos não tem finito Era só que matou de maçã, me dei pro céu Oi, 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 oi Agora na minha mãe vai decolar Deus, eu não posso mais te dar a mão Fiquei, Pinheiro Oi, 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 oi Eu disse, bota pra viver Bota pra viver A gente é do bota pra viver O meu celular que vai ser Bota pra viver No pandeirão do amor Bota pra viver Atenção pessoal da Progel Favor comparecer na rua, 1º de janeiro Ali diz que não come o intermix Beleza? Pessoal da Progel Favor comparecer ali Na 1º de janeiro Esquina o caminho intermix Corrigindo a rua 7 de setembro É o carnato 2024 Tradição e alegria Juntas outra vez Hoje é noite de alegria Noite de diversão Noite de aproveitar Hoje o bloco da vaca Trazendo pra vocês a vaca Daqui a pouco é só Vem vaca, vem Vem vaca, vem Daqui a pouco, hein Aproveitar pra mandar um abraço A brigada de incêndio A defesa civil Aqui do município de Arta Nogueira Já estamos aí pela rua Em todas as noites Garantindo a nossa segurança Juntamente com a guerra municipal A polícia militar A equipe da ambulância Várias secretarias envolvidas Pra que essa grande festa Que tem à frente O prefeito Lucas Cia E o nosso vice Na vida rádio Fosse um bom de sucesso Como está sendo Não é só Não é só E a gente vai Fosse uma E a gente vai Fosse um bom trecho A gente vai É dizer É, né É, né Diz Diz A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, brincha! Brincha dele fazia espaço Três, dois! Três, dois! Três, três, dois! Três! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.